E cobrou, escanteio, olha quase, quase, vai mais um gol, será que vai quase? Olha aí o camisa 9 do Ipatinga Futebol Clube, camisa 9 do Ipatinga, mandando pra valer. E a bola continua nos pés dos jogadores do nosso Tigrão de Aço. E dando olé, hein? E a torcida grita olé, será que vai ser mais? Cai nas mãos do goleiro, camisa 1 do Betis. Olha aí o pessoal zoando bastante o goleiro do Betis. Pois as grandes emissoras falam que é racismo, que é discriminação, que é bullying. Mas tudo faz parte do jogo. Na minha infância não tinha nada dessas reclamações. Só agora que o povo... A pressão psicológica, claro. Assim também acontece lá no gol do time do Ipatinga. Olha aí, Tigrão de Aço. O time do Betis não quer sair aqui derrotado, perdendo. Dá um quieto de maneira alguma? Olha aí. Esse aí... Esse é o treinador, será? O treinador do time do Betis está precisando um pouquinho de mais saúde. E vem o Ipatinga agora, mais uma vez. Opa! Uh! A bola foi pra arquibancada de trás do gol do time do Betis. Gandula! Querem levar uma bola dessa pra eles. Mais um escanteio a favor do time do Ipatinga. Futebol Clube. Mais um escanteio a favor do time do Ipatinga. No oferecimento dos perfumes Láquia de Fiore, você pode pedir os perfumes via 3138241556. Ou você pode pedir também pelo WhatsApp 69984472884. Vezo Hit, H2O, Ladro, Ototemo e muito mais. E agora foi lateral para o time do Ipatinga. A TV do Povo, a gente se encontra aqui. Substituição no time do Ipatinga. A torcida aplaude o técnico e fala o nome do jogador. E aí, a posse de bola continua com o Ipatinga. Ipatinga mandando ver com a posse de bola aqui no estádio João Lamego Neto e Patingão. Também conhecido como Lamegão. E a bola continua rolando. Ipatinga quer mais gols. Ipatinga segue chutando a bola, atravessando agora pela lateral direita. E camisa 2, em seguida o time do Ipatinga volta para trás, para toda a grande área, para a zaga. E a bola continua indo, preparando-se para agora. Mais o sétimo gol será. Olha, arremesso lateral e o time do Betis salva mais uma vez do sétimo gol. Ipatinga vem, toma a bola, posse de bola para o Ipatinga. Volta de novo a bola para o time do Betis, que quer sair daqui do Ipatingão com pelo menos um gol. Será que vai conseguir? Falta cometida, mas é claro, o do juiz marcou vantagem, posse de bola para o time do Ipatinga. E o Betis tenta o seu primeiro gol na trave. Na trave. A torcida do Ipatinga agora deu o maior zoom, zoom, zoom. Deu o maior zoom, zoom, porque foi na trave. Quase que o time do Betis marca o seu gol de honra. E agora cresceu um pouco mais o time do Betis, mas para fora. A bola foi lá para a torcida do Ipatinga. Torcida, força, raça jovem. A TV do Povo, futebol, a gente se encontra aqui. E a posse de bola volta novamente para o time do Ipatinga, que segue jogando, mandando ver nesse segundo tempo, onde já está no 6x0. E a gente mostra com a câmera exclusiva aqui no gramado do Ipatingão. Estádio João Lamego Neto. E a posse de bola novamente com o time do Ipatinga, sai para a lateral direita e passa para o Camisa 20, que em seguida faz tabela, volta de novo, volta para o centro do jogo. E o juiz corre todo o tempo para lá e para cá. O Bandeirinha, olha o árbitro auxiliar, Bandeirinha. Ele não perde o momento da jogada. E aí a gente vê quanto que as emissoras ficam dando seus pitacos, porque realmente a visão aqui de dentro, a visão que a gente está tendo é a mesma visão. Opa, a bola escorregou no pé do jogador Ipatinga, mas é que o pé era a posse de bola. E aí Ipatinga ainda continua com 80, 90% de posse de bola em todo esse segundo tempo. E vem mais bola para a grande área, opa, Ipatinga fazendo uma grande jogada, uma grande partida. E vem de novo o Bandeirinha. Olha quanto que o Bandeirinha tem que correr, gente. O trabalho de um Bandeirinha não é fácil. Muitas das vezes jornalistas descem um bambu nesse profissional. Para saber se o jogador tem pedido, olha, ao quanto a concentração que o Bandeirinha precisa ter, ao preparo físico que precisa ter. Opa, marcou falta. Falta a favor do time. E aí o juiz vem. Vamos ver, o juiz vem para chamar o médico. Falta a favor do time do Betis. Jogador do Ipatinga. A equipe médica chega e nós estamos com a câmera, olha, próximo à grande área. Próximo aí o gramado. Não vamos chegar mais por questões aí de não interferir na partida. Mas o jogador do Ipatinga recebe uma contusão. Nada de grave. Diz que o juiz. E aí o árbitro. Está aí fazendo um excelente trabalho. E aí... Olha aí, a gente pode ver se consegue ouvir a fala dos jogadores. Fazendo pressão em cima do juiz. Paralisou o jogo. O juiz agora retoma o jogo. De volta. Aí o jogador do Ipatinga sai. Sai aí com um pouquinho de dor na canela. O preparo físico dos camaradas é muito. Olha, a canela deles, a musculatura da coxa realmente é forte. Para conseguir correr atrás. 20 jogadores correndo atrás de uma única bola não é fácil. Não é uma tarefa fácil. Para quem está aqui olhando, é essa a visão que os jogadores têm. É a mesma que eu tenho. Olha a distância que a bola está de nós. É a mesma. Que o jogador do lateral, o jogador da zaga, o atacante tem. O goleiro. Se de lá o jogador enxergar que ele consegue marcar um gol. O goleiro está longe do gol. Olha aí, o gol está aí. E o goleiro do Betis está a essa distância. E se ele chutar para gol, ele consegue marcar mais um gol. E o Ipatinga retoma a bola de novo, mas perde para o time do Betis. E o camisa 10, aquele cabeludo. Olha, ele tenta assim ainda fazer um gol de honra. O time do Betis, mas não consegue passar pela zaga. Não consegue entrar para dentro da grande área. E aí é lateral a favor do time do Betis. Futebol é na telinha do youtube.com.br Atv do Povo. Siga a gente nas redes sociais. Facebook.com.br Atv do Povo. Instagram. Arroba Atv do Povo. Twitter.com.br Atv do Povo. E dê uma passadinha no site. Atv do Povo.wmx.net.br Atv do Povo. A gente se encontra aqui. Será que agora vai sair um gol? Será que vai conseguir o time do Betis fazer o gol de honra? Para não ficar de fora. Mas mesmo assim, o Tigrão de Aço retoma a posse de bola. Grande jogo de estreia do campo do Ipatingão. Em Ipatinga, Minas Gerais. Série B do Campeonato Mineiro. Ipatinga recebe o time Betis de Ouro Branco. Que está perdendo de 6 a 0. Quatro gols no primeiro tempo. E dois gols no segundo tempo. Olha aí. Olha aí essa arrancada. Machucou o peito do jogador. E vamos lá. Será que vai ter mais um gol? Quase. E a torcida toda está empolgada. E sobe e cresce. Mais uma vez o time. Mais uma vez. O time do Ipatinga, aqui nos gramados do campo do Ipatingão. Câmera exclusiva no gramado da telinha da ATV do Povo. E a gente mostra agora imagens da torcida. Grande parte já foi embora porque virou uma pelada. E a torcida do Betis, ninguém. Praticamente ninguém. E o Ipatinga fazendo aí uma grande jogada. Uma grande vitória em cima do time do Betis. Praticamente impossível. No andar da carruagem o Betis recuperar-se dessa derrota de 6 a 0. Vamos ver. Mais uma enfiada de bola. Bola lá para a arquibancada. E mais uma vez lateral. Em prol do time do Ipatinga. Lateral para o time do Ipatinga. Que já cobrou. Ipatinga ainda continua com a posse de bola. Você pode perceber que o trabalho de uma bandeirinha. Muitos jornalistas, como já dissemos, descem um bambu, mas não é fácil. O trabalho de uma bandeirinha é uma tarefa difícil. Você tem que ficar sempre olhando. Olha aí. E a computação gráfica das grandes emissoras mostram lá no computador que estava impedido. Mas, obviamente, não é fácil. Não é fácil. É um humano assim como todos nós. Vamos acompanhar um momento aí do bandeirinha. Bandeirinha, olha aí, desse hábito auxiliar. O quanto ele corre, ele tem que enxergar. É muito difícil. É quase impossível acertar 100%. Aí, com precisão, se um jogador estava impedido ou não. É muito difícil. Somente na computação mesmo que tem alocensores para poder enxergar isso. Bandeirinha não consegue enxergar. Olha, não é fácil. Detectar, olha aí, se os dois jogadores do Ipatinga estavam impedidos. Não é uma tarefa fácil. Bandeirinha tem que correr muito. Muito, muito, muito. Muito difícil a tarefa. Do Bandeirinha saber se o jogador está ou não na linha de impedimento. Patinho, continue com a posse de bola. Nesse segundo tempo, 6 a 0 para Ipatinga no oferecimento de gravador AudioMax. Você pode entrar em contato agora assistindo os nossos áudios. locutores.com.br barra AudioMax. Atenção, você empresário, quiser patrocinar o trabalho da ATV do Povo, entre em contato com o 3138241556 ou mande um e-mail para atvdopovo.com. Que a sua empresa estará bem anunciada aqui com as câmeras exclusivas da ATV do Povo. A gente se encontra aqui. Quase, quase foi mais um gol. Várias tentativas já era passado de 10. Não dá vontade nem de filmar mais. De tão bem articulado está o time do Ipatinga na ré-estreia aí na Série B para voltar para a Série A do... A gente está agora com o Marreco, que é conhecido como Cabelo Black Power. Mas, Marreco, apesar de que vocês perderam de 7 a 0, mas a torcida gostou muito, mesmo sendo do Ipatinga, gostou muito dos seus jogados. Foram espetaculares, né? Bem, eu só tenho a agradecer a Deus, porque isso é um dom, né? E pude executar bem aqui no jogo. Certo, agora você acha que o Ipatinga deve contratar você, hein? Bem, isso aí tem que ser conversado, né? Porque eu tenho um contrato com o Betis e, bem, isso. Deixo isso aí com a diretoria do Betis. A gente pode perceber que você mesmo, o time perdendo, você estava para cima, por sinal. Mudar pelo menos o chapéu nesses jogadores. Bem, aqui dali foi, eu acho que é uma das minhas características, né? Uma tomada de decisão rápida e ali foi o que deu. Bom, a gente está aqui no gramado, a gente pode observar que a gente vê que a visão de câmera, quando está lá de cima, é muito fácil dar pitaco. Mas dentro do campo não é fácil. Enxergar a bola, enxergar o gol, enxergar o adversário, enxergar até os companheiros de time. E realmente você tem uma facilidade em fazer isso, né? Bem, a gente veio a campo com o intuito de sair daqui vitorioso. A vitória não veio, mas a gente pode executar bem o nosso futebol, respeitando muito a equipe do Ipatinga, que é uma grande equipe. A gente entrou aqui nos doando o máximo, mas infelizmente a vitória não veio. Bom, Cabelo, um abraço para você e sucesso, tá? Bom, 7 a 0, mas aí a gente continua, Ipatinga encerrando-se com chave de ouro. A torcida ainda, que ainda ficou algumas pessoas para contemplar esse gramado, esse grande jogaço de 7 a 0 para o Ipatinga na estreia do nosso estádio João Lamego Neto, o nosso chamado Ipatingão. A gente encerra agora, então, agradecendo a você, pedindo a você que inscreva-se no youtube.com.atvdopovo e não deixe de deixar o seu like, a sua inscrição e, claro, comentar e compartilhar nas redes sociais. Não deixe de passar na nossa fanpage facebook.com.atvdopovo e também seguir-nos no twitter.com.atvdopovo e, é claro, seguir-nos no instagram também, arroba atvdopovo Dê uma passada em nosso site, está recheado de novidades, cobertura de shows e eventos atvdopovo.wmx.net.br Vou ficando por aqui, agradecendo enormemente a sua audiência A gente volta nas próximas oportunidades, se assim o Papai do Céu nos permitir A TV do Povo Futebol, a gente se encontra aqui Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!